O mês voltado para a conscientização do câncer de mama começou e moradores de Vila Velha vão realizar exames de mamografia de graça. Deixa eu chamar a Alessandra Chimenez na prestação de serviço do Espírito Santo no ar. Vai precisar fazer algum tipo de agendamento, Alê? Ei, Dudu, já vou explicar que precisa sim. Esse agendamento pode ser feito por meio do site da Prefeitura de Vila Velha. A gente sabe aí que é muito importante o diagnóstico precoce do câncer de mama por conta do tratamento também da cura da doença. Só para a gente ter uma noção, dados do painel de Oncologia do Brasil mostram que só esse ano, de janeiro a setembro, o Espírito Santo já diagnosticou quase 700 mulheres com câncer de mama, estão em tratamento, então é muito importante. Mas para falar sobre esse agendamento, quem é que pode fazer? Eu vou conversar agora, vou chamar para bater esse papo com a gente a secretária de saúde aqui do município de Vila Velha, a Kátia Lisboa. Kátia, muito obrigada por receber a gente, por conversar com a nossa equipe. São quantas vagas para essa realização da mamografia de graça, para essas mulheres que precisam. Orienta a gente aí, quem é que pode fazer, o pessoal que está assistindo a gente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Dudu. Então, essa é uma oferta inédita nesta modalidade aqui do município de Vila Velha, do governo do prefeito Arnaldinho. Nós inovamos a oferta de mamografia pelo agendamento online da mesma forma que as pessoas agendam as suas vacinas. Então, todos os dias, nesse mês de outubro, às 15 horas, no site da prefeitura, nós estamos ofertando 50 vagas de mamografia. A gente quer ressaltar que esse agendamento, ele não precisa de previamente ter ali o encaminhamento do médico e do enfermeiro. Ele é um agendamento que ele é espontâneo. As pessoas que não fizerem opção por essa modalidade, elas também podem vir à sala de especialidades aqui de cada unidade de saúde. Estou falando aqui porque agora, nesse momento, nós estamos em Ataíde. Então, as pessoas podem vir também à sala de especialidades que elas também terão esta oportunidade de fazer o agendamento de igual forma. E é importante ressaltar que, para esse agendamento online, nós estamos priorizando aquele público que é reportado pelo Ministério da Saúde, que são as mulheres de 50 a 69 anos. Esse sitezinho que está na tela aparecendo aí para vocês, gente, é o site da Prefeitura de Vila Velha, que essas mulheres, então, de 50 a 69 anos, que a Kátia acabou de dizer aqui para a gente, podem fazer o agendamento. Vamos supor, moro aqui em Ataíde, tenho 36 anos, não sou, então, esse público. Venho direto, Kátia, na unidade? Então, Vila Velha, a gente tem uma organização já de atender as mulheres acima de 40 anos, né? É, esse é o nosso recorte aqui. Mas, óbvio que a gente sabe que o câncer de mama também acometem as mulheres de 30, as mulheres abaixo dessa faixa etária, que a gente também assiste todo mundo. O cuidado é para todas as mulheres. A gente só faz alusão a essa faixa etária porque é realmente a diretriz do Ministério da Saúde. Mas o cuidado é para todas, nesse ano inteiro e todos os outros anos. Porque o cuidado, ele é importante, como você disse inicialmente, a mamografia, ele vai rastrear precocemente o câncer de mama. O Lucas está mostrando aqui agora, tem uma moça ali aferindo pressão nesse momento. A gente está falando aqui da mamografia. Mas tem outros serviços sendo oferecidos para as mulheres nesse mês agora aí, em todas as unidades, né? Tem um consultório, vamos dizer assim, itinerante, né? Como é que vai funcionar, Kátia? Ontem ele começou aqui, em Ataíde, hoje também, mas a gente tem um cronograma lá, né, itinerante para o município. Todas as regiões do município, elas serão contempladas com esses mesmos serviços que nós ofertamos aqui. O preventivo, que ele pode ser colhido aqui dentro do carro rosa. Os testes de ST, que eles estão sendo realizados aqui no carro rosa. A ferição de pressão, a ferição da glicemia capilar. Então, tudo isso também está sendo conjugado às ações do Outubro Rosa.